Boas, boas pessoal, muito bom dia, André Oliveira, brasileiro da Europa, estou aqui na rodoviária, indo para Caldas da Rainha, deslocamento normal, Lisboa, Caldas, uma hora e dez, tranquilinho, para quem mora lá, para quem mora aqui precisa ir lá, já sabe, é tranquilo. Então aqui a rodoviária, aqui quantos ônibus? Bom, pensamento do dia aí para vocês, coloquei agora há pouco no meu Instagram uma foto que eu tirei dentro de uma padaria aqui, e fiz uma reflexão lá sobre o atendimento aqui em Portugal, ou seja, aqui é muito comum você ver uma loja, muito comum mesmo, uma loja gigante, às vezes com um, dois funcionários, muita fila, um atendimento que eu diria com pouca formação, as pessoas não estão muito formadas, eu acho que isso é um pilar complicado aqui em Portugal, que eu apontaria poucas coisas aqui, e teria que melhorar muito, e essa é uma delas, né? Então eu coloquei lá uma foto, fiz uma reflexão, se você não viu, vai no meu Instagram, brasileiro na Europa, e a dica que eu disse para você é o seguinte, se você vem empreender aqui, se você vem abrir uma loja, se você vem abrir um supercado, um restaurante, um café, se você apostar no atendimento, se você apostar num simples atendimento, numa formação, que o seu funcionário tenha uma formação profissional sobre esse atendimento, eu tenho certeza que você vai sair logo na frente, entendeu? E os portugueses adoram isso, inclusive eu fiz há pouco tempo atrás um vídeo no Café Canela, em Lisboa, e justamente falaram sobre isso, né? Que as pessoas adoram o atendimento, mais próximo, mais qualificado, então a minha dica é justamente essa, vem, como eu digo sempre, o país tem esse pequeno problema, vem para ajudar, vem para somar, inclusive se você trabalha com isso no Brasil, com formação profissional em atendimento, eu acho que é um campo muito interessante, muito interessante. Então tem as duas vertentes, ou você vem dar formação nessa área que eles precisam, ou você vai abrir o seu negócio e capricha no atendimento, capricha na qualidade do atendimento, e você só aí já vai sair na frente. Se você tiver bons produtos e um excelente serviço e atendimento, meu amigo, é sucesso na certa, tá bom? Dica de hoje, bom dia a todos, bom fim de semana, olha, o tempo virou legal aqui, ó. Virou legal mesmo. Agora, vou para Caldas, 1h10 de viagem, amanhã temos a nossa live, domingo, não esqueça, às 18h Brasil e 22h Portugal, tá bom pessoal? Bom dia a todos, bom fim de semana, vou dar aqui mais um look para vocês da rodoviária, peraí, eu estou sem a minha gimbal, sem o estabilizador, mas dá para dar uma olhada, peraí, vou pegar aquele ali, ó, viatura 7. Música 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 Música